E os objetivos do movimento Vem Pra Rua, agora na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Marcada para o próximo dia 12, domingo que vem, nova manifestação de protesto de rua, como acabamos de ver. E em todo o Brasil. O nosso entrevistado é Rogério Schäcker, porta-voz do movimento Vem Pra Rua. Rogério Schäcker é também fundador do movimento Vem Pra Rua. Obrigada, Rogério, por estar conosco. Eu destaquei uma frase sua um dia. O governo vai ter que ouvir o povo. Depois daquela manifestação do dia 15 de março, você tem indicadores de que o governo federal demonstre que esteve atento e ouviu aquele clamor da rua? Maria Lídia, até agora nós temos todas as indicações de que o governo não escutou o clamor das ruas e não está escutando o que a sociedade tem falado. Desde então, nós não vimos nenhuma ação do governo na direção do que as ruas estão pedindo. Muito pelo contrário, junto com o Congresso, eles aprovaram dois dias depois que foram 2 milhões e 200 mil pessoas às ruas do Brasil inteiro, um aumento de 580 milhões de reais para o fundo partidário. E é o mesmo governo que está pedindo para que as pessoas paguem mais impostos para subsidiar os seus gastos e toda a corrupção que a gente já sabe que está acompanhando. Então, todas as indicações que nós temos até agora é que o governo está ignorando a sociedade e tudo o que ela está pedindo. Quando você fala das mídias que não ouviu a manifestação, aí você está também incluindo a manifestação promovida pela CUT, MST, UNE. Porque se por um lado é de apoio ao governo, por outro lado, clama também por vários aspectos pontuais da vida das pessoas que não está considerando boa. Por incrível que pareça, as manifestações que foram chamadas pelo ex-presidente Lula e que tiveram 5.500 pessoas no Brasil inteiro no dia de ontem, elas acabam pedindo até por algumas coisas que a maior parte da sociedade também está pedindo. Elas estão pedindo, eles estão contra alguns aumentos de impostos. Até essas pessoas, até a CUT, não aguentam mais pagar impostos nesse país. Então, por incrível que pareça, num momento onde a grande parte da sociedade está se manifestando contra a grande parte do que o governo tem feito e o Congresso muitas vezes acompanhado, está coincidindo com manifestações de centrais sindicais, de pessoas, de cidadãos que são pró-governo. Nem eles conseguem seguir a mesma linha. Agora, Rogério, o governo trabalha com a hipótese de que a próxima manifestação do dia 12 não vai ter a mesma empolgação e, por isso mesmo, o mesmo impacto que a do dia 15 de março. E isso, eles argumentam que a movimentação, a mobilização na internet está fraca. Não está igual, esteve a anterior, que levou tanta gente, como você falou, às ruas. Vocês trabalham com que expectativa? Nós trabalhamos com a expectativa de que a manifestação do dia 12 não apenas vai ser muito movimentada, mas também como ela vai ser mais movimentada do que da última vez. Para te dar uma ideia, Maria Lídia, da última vez, nós conseguimos mobilizar 241 cidades. Até o meio-dia de ontem, nós estávamos com 359, nós estamos batendo 400 cidades hoje em todo o Brasil e uma grande parte dessas cidades está no norte do nordeste. Mas com muita gente na rua ou meia dúzia de pessoas que vocês sensibilizaram? Adianta muita cidade e pouca gente ou grandes cidades e muita gente? O que é mais impactante como protesto? Cada pessoa conta. O que é fantástico desse momento que a gente está vivendo é que, da mesma forma que cada pessoa conta com um voto, cada pessoa conta com um clamor, com um grito nas ruas. A diferença é que nas ruas você não precisa esperar quatro anos para exercer a democracia e o Brasil está exercendo democracia agora toda vez que é necessário. Essa alegria cívica que está sendo apresentada é totalmente nova no Brasil. Agora, uma manifestação atrás da outra. Não tem nem um mês que aconteceu aquela que causou tanto espanto no dia 15 e a anterior, dia 12, também chamou muita atenção. No mês de março, eu estou me referindo a elas. Agora, em menos de um mês, já houve a do dia 7 e agora marcada essa para o dia 12. Você não teme que esse clamor, a manifestação, acabe se banalizando, vire rotina? Assim, uma coisa banal e por isso mesmo as pessoas não se sintam convocadas, né? E quase como que com o dever de ir lá e dizer o que pensam. Se o nosso objetivo fosse apenas levar as pessoas para as ruas, eu poderia concordar com você. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é fazer com que a voz das pessoas nas ruas seja transmitida para o Congresso, seja transmitida para o governo federal e que ela seja respondida com ações. Ações efetivas e ações de respeito com os cidadãos que estão juntos clamando. E isso, algo me disse que vai começar a acontecer a partir de agora. O movimento Vem Pra Rua tem foco definido? Porque vocês estão, são vários os movimentos que fazem a mobilização na internet e vocês têm o apoio, inclusive, do PSDB e de outros partidos. Mas o movimento Vem Pra Rua, vocês têm um foco ou são vários os pontos do protesto? Vários aspectos pontuais, tudo no mesmo pacote? Então, temos que separar. Nós temos pontos principais que são a defesa de pilares democráticos, a ética na política e um Estado desinchado e eficiente. Agora, abaixo de cada um desses itens, nós temos demandas muito eficientes e muito pontuais. Por exemplo, quando nós defendemos pilares democráticos, nós não poderemos permitir a interferência de um poder no outro. E o que está acontecendo, por exemplo, agora, nos acordos de leniência que estão sendo promovidos, existe uma total mistura entre executivo e legislativo. Então, nós temos as nossas bandeiras principais e abaixo delas nós temos demandas extremamente pontuais. Isso não confunde? Isso não reduz a força do protesto em cada uma dessas questões? Afinal de contas, o que é que eles querem? Maria Lídia, existem várias estratégias que podem ser usadas. Uma delas é focar em uma e só uma coisa. E muitas pessoas estão simplesmente focando fora de uma, que nós defendemos também desde que seja dentro da lei. Só que a quantidade de coisas no Brasil errada é tão grande e o tamanho do desrespeito é tão grande e exercido de tantas formas diferentes que nós não podemos nos limitar a uma só demanda. Na situação de desrespeito atual, isso seria quase impossível. E quando vocês se referem a um fora de uma dentro da lei, isso quer dizer que vocês impunham que bandeira? Isso significa que nós não somos a favor de nenhuma forma de golpe, nenhuma forma de intervencionismo militar e nada que não seja constitucional. As coisas têm que acontecer e vão acontecer dentro da lei em princípios republicanos nesse país. Isso é o que nós defendemos. Mas está vago. Vocês querem o quê? O impeachment? Se nós tivermos as causas jurídicas para o impeachment, e nós não somos juristas e não cabe a nós decidir se o aspecto jurídico é o que vale, nós defendemos o impeachment. Lembre-se que quem tem que aprovar esse impeachment é o Congresso. E a sociedade, clamando por ele, o Congresso tem que passar a ouvir o que a sociedade está pedindo. Eu tenho entrevistado lideranças também de partidos, partidos adversários ao movimento de vocês, líderes do PT, e aqui eles dizem o seguinte, que é sim a elite branca que está envolvida nesses vários movimentos que mobilizam para o dia 15. que são conservadores, que não aceitam a redução da desigualdade no país, a redução da miséria promovida pelos programas sociais dos governos do PT, Lula e Dilma, que não suportam aeroportos muito cheios, que os pobres tenham chegado à faculdade. Eu gostaria de saber de onde eles tiram tudo isso, porque essas frases são frases criadas, assim como o papel, o microfone aceita tudo. Então, eles podem falar o que querem de nós, estão falando uma série de inverdades nas últimas semanas que estão sendo desmentidas. Essas frases são pura criação da imaginação deles. Eu encerro a entrevista com uma questão que está rolando na internet, portanto, é pública e diz respeito a você. Eu quero saber se é verdadeira que você morou nos Estados Unidos, que lá você trabalhou com uma pessoa que era muito rica na lista Forbes, etc. e tal, e depois desmanchou a sociedade, veio para o Brasil, está aqui trabalhando. Entretanto, que você tem um vínculo com uma entidade chamada Global Stratford, que seria uma entidade, um braço no setor privado da CIA, que trabalha com manipulação de interesses estratégicos em países que possam ter políticas que contrariam interesses do governo americano. E que, no caso, vocês já teriam essa Stratford Global, Global Stratford, já teria participado, inclusive, de golpes de Estado, da promoção de golpes de Estado. Que informação é essa? Isso tem fundo de verdade? Isso tem zero de fundo de verdade. Nós publicamos ontem na nossa página, que é a vemprarua.net, uma declaração com um esclarecimento de todos os pontos que você acabou de mencionar. Para não deixar o telespectador sem resposta, esse serviço Stratford é um serviço de internet, de análise geopolítica internacional, que qualquer pessoa pode contratar por 20 dólares por mês e receber na sua casa. Isso para te dar ideia de onde vai a imaginação e a criação dessas pessoas. Quem tiver na dúvida, vai na nossa página no Facebook, vem para a Rua Brasil, está tudo esclarecido. Eles vão ver o tamanho da criação da inverdade e da má fé que foi utilizada. Muito obrigada, Rogério. Obrigado a vocês por me ter. Uma boa noite. Boa noite. Mariana.